Porque agora, 11h53, saber mais detalhes desse caso, onde um bandido invadiu a casa de uma idosa na Vila Formosa, em Branca. Ele roubou esta mulher e ainda agrediu a vítima. Olha, Marcinha, agora todos os detalhes, que cobardia, comeu, bebeu na casa aí desta mulher e o pior de tudo, né, Márcia? Ainda agrediu essa idosa, conta pra gente em detalhes agora, Marcinha. Olha, Valentim, uma ousadia e uma covardia desse criminoso que invadiu, então, a casa dessa vítima, que fica aqui nessa rua, na Carlos de Vilhena, na região central da cidade. A gente nota que a via é bastante tranquila, muitas casas por aqui, apenas um comércio logo aqui à esquerda, um supermercado. Então, quem passa por aqui não imagina o que essa mulher passou, então, nas mãos deste homem. Inclusive, a família não quer gravar sobre o caso, só que passou detalhes de como tudo aconteceu, Valentim, e o que realmente foi a ação deste homem. A família disponibilizou um circuito que mostra, então, esse suspeito caminhando, então, pela rua, após sair da casa dessa idosa. Ela reconheceu este homem ao ver a sacola que lhe carregava. Então, Valentim, essa vítima tem 77 anos e estava na sala da residência. Quando olhou pra porta de entrada da cozinha, viu o homem entrando. Então, ele pegou uma faca e foi em direção à vítima, jogou ela no chão e exigiu que ficasse quieta, se não iria matá-la. Os óculos dela quebraram. O bandido pegou, então, dois celulares da vítima, mexeu na bolsa e pegou 300 reais. Como se não bastasse o roubo, ele ainda comeu doces que estava sobre a mesa, abriu a geladeira e pegou uma sacola de maçãs e ainda pegou uma vasilha de feijão temperado e colocou farinha, Valentim. Antes de fugir, ele trancou a idosa em uma área de claridade e jogou, então, a chave por debaixo da porta para que ela saísse depois. E ainda ameaçou, disse para não chamar a polícia após ele, disse para que não chamasse a polícia porque senão ele voltaria e mataria alguém da família dela. Ele pulou o muro da casa de um vizinho, arrombou o portão e fugiu. A família suspeita que esse criminoso já estaria rondando o imóvel há algum tempo e sabia que a idosa estaria sozinha. Essas imagens já foram entregues para a polícia e foi feito também um boletim de ocorrência. E esse bairro, Valentim, ele é muito tradicional, é um bairro antigo. Então, boa parte dos moradores é de aposentado, idosos. Então, este homem, circulando aqui pelo trecho, começou, então, a monitorar as possíveis vítimas. E não foi diferente. Ele conseguiu, então, invadir a residência dessa idosa de 77 anos. Ela que ficou nas mãos deste homem, não respeitou a idade dela. Ela é uma pessoa frágil, foi agredida por este criminoso que, além de invadir, agredir, ainda comeu feijão com farinha, Valentim. Este homem ainda não foi localizado, mas essas imagens, com certeza, vão ajudar, então, a polícia identificá-lo o quanto antes. Mas, inclusive, eu vou tentar conversar com alguns moradores aqui. Tem uma senhora que está ali observando o nosso trabalho, é uma idosa. Eu vou tentar chamá-la. A senhora pode vir aqui conversar com a gente rápido? A senhora pode vir conversar com a gente rapidamente? Só para falar a respeito da movimentação aqui da rua, se o bairro é tranquilo. Rapidamente, ele vai vir falar com a gente aqui? Esse senhor que está saindo de moto? Vou pedir para ele se aproximar. Ele está estacionando o veículo e vai contar para a gente como que é o bairro, se o bairro é perigoso, se tem pessoas suspeitas que circulam por aqui durante o dia ou à noite. Muito boa tarde. Nós estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. O senhor reside aqui no bairro há quanto tempo? Eu estou morando com a minha mãe aqui faz dois anos. Ela mora aqui no bairro há muito tempo? Há muito tempo. E você ficou sabendo do que ocorreu com uma idosa que teve a casa invadida por um criminoso que chegou a agredi-la, ele roubou pertences dela, entre eles dinheiro, celular e ainda comeu maçãs após abrir a geladeira e farinha com feijão. Uma audácia desse criminoso. Você que mora aqui nessa rua Carlos de Vilhena, você ficou sabendo desse caso? Não, não fiquei sabendo e aqui pelo menos esse pedaço aqui é bem tranquilo. Nós nunca tivemos problema aqui não. As pessoas suspeitas circulam por aqui? Você já suspeitou de alguém? Isso sim, por causa do centro pop aqui próximo, toda hora tem gente andando aí, mas a gente está sempre de olho, mas aqui graças a Deus a gente nunca teve problema não. Vocês ficam receosos com a presença dessas pessoas suspeitas circulando por aqui? Com certeza, a gente não sabe que horas que eles vão agir. Alguma casa aqui já foi furtada? Olha, já, eu não sei indicar, mas já foi sim. Então vocês ficam atentos? Sim, com certeza. E a sua mãe é idosa, quantos anos ela tem? 91. 91 anos, ainda bem que você está morando com ela. Sim, se eu não estivesse morando com ela, eu não sei, né? Porque a vítima que foi alvo desse criminoso é uma idosa de 77 anos. Então aqui a gente nota que tem muitos idosos que moram aqui nessa rua, né? Sim, então, mas é isso, não tem assim o que falar, mas aqui pelo menos é tranquilo. Aqui nesse pedaço aqui nós nunca tivemos problema não. Sobre esse caso, esse criminoso foi muito audacioso, né? Com certeza. Não respeitou uma senhora idosa? O pior não é isso, o pior é que vai lá e sai rapidinho, né? Mas se é eu ou você, mofa lá. Na delegacia? Na delegacia ou na cadeia mesmo. Qual que é o nome do senhor? É Devanir. Seu Devanir, muito obrigada aí pela entrevista. Seu Devanir, então, que está morando com a mãe há cerca de dois anos, ela tem 91 anos, está ali na porta observando o nosso trabalho. E como ele disse, né? Aqui é tranquilo, mas tem pessoas suspeitas que andam aqui pela via justamente, Valentim, devido ao Centro Pop, que é um local de acolhimento de pessoas em situação de rua. Então, esse caso realmente chocou aqui a região. O senhor Devanir ainda não teve conhecimento do caso, mas este crime aconteceu, então, nesta rua, Carlos de Vilhena. E está todo mundo, então, preocupado, porque as pessoas não sabem quem são, então, essas pessoas que circulam por aqui. E provavelmente o criminoso que invadiu, então, essa moradia já sabia, né? Que essa idosa de 77 anos morava sozinha, não tinha ninguém na residência, permanecia no imóvel boa parte do dia. Então, ele achou uma vítima bastante vulnerável para poder aplicar, para poder cometer, então, este roubo. Essa senhora que ficou nas mãos deste homem por algum tempo, ele que conseguiu, então, roubar os objetos dela, dinheiro, aparelhos, celulares. E ainda ela, provavelmente, no chão, após ser agredida, porque teve os óculos quebrados, viu toda a ação e, infelizmente, não pôde fazer nada, não pôde pedir ajuda. Assim que este homem foi embora, ela, então, teve, conseguiu pegar a chave, a família esteve aqui e, com certeza, essa vítima está muito abalada sobre o que aconteceu. E a gente noticia aqui no Balanço Geral vários casos, né, Valentim, em que criminosos invadem as residências, furtam ou roubam. Então, esse caso, de certa forma, deixou todo mundo estarrecido, porque trata-se de uma senhora idosa, que reside, então, nessa rua. E a gente nota também, Valentim, que as moradias são antigas, né? São, foram os primeiros, né? As primeiras pessoas que chegaram aqui no bairro, construíram esse bairro, né? Trouxe o progresso aqui para essa região. E esses proprietários, com o passar dos anos, né, hoje são idosos e muitos que residem aqui, com certeza, estão com medo. Porque esse caso, de certa forma, está repercutindo, foram momentos de pavor e, graças às câmeras de segurança, que os familiares, então, dessa vítima conseguiram mostrar para ela e ela reconheceu este homem. Então, este material vai ser de extrema importância para a polícia, para poder identificá-lo e localizá-lo o quanto antes, para que ele não faça novas vítimas aqui nesta área, que fica próxima à região central. Valentim, é com você. Muito obrigado, nossa querida Márcia Maria, com todos os detalhes, até ouvindo ali um morador dessa região. Um bairro onde muitos, né, dos moradores, como disse a Márcia, são moradores de anos, que estão aí há muito tempo, né, e queriam uma tranquilidade que antigamente eles tinham, mas que hoje, infelizmente, não tem mais. Muito obrigado, Márcia Maria. Quem tiver qualquer informação sobre qualquer caso, pode entrar em contato direto com a polícia 90181 ou 197. Daí esse criminoso, muito cara de pau, cobarde, que além de comer na casa da vítima, ainda agrediu esta idosa.